O Ristori apresenta um contato imediato com Giorgio Tsukalos. Claro que eu estaria mentindo se dissesse que eu não quero um encontro em primeiro grau. Mas, eu tive, não um encontro em primeiro grau, mas com certeza eu já tive um avistamento. E eu não contaria isso se não houvesse mais 28 pessoas lá comigo na mesma hora. Isso aconteceu em agosto de 2015 em Joshua Tree, na Califórnia, perto da meia-noite. E quando a gente olhou para o céu cheio de estrelas, a gente viu dentro da Ursa Maior duas estrelas a mais. Todo mundo sabe que a Ursa Maior são quatro estrelas assim e o cabo. E dentro dessas quatro estrelas costuma ser sempre preto. Mas, de repente, tinham duas estrelas a mais, bem no centro da Ursa Maior. E a gente assistiu isso, a gente ficou observando por uns dez minutos. E as estrelas ficaram mais brilhantes e mais fracas. Mais brilhantes e mais fracas. Mais brilhantes e mais fracas. E aí, na quarta vez, ou na terceira vez, essas duas estrelas começaram a sair da constelação. A uma distância igual uma da outra, e então desapareceram. E eu devo dizer que, essa noite antes de eu dormir, eu fiquei pensando em como seriam os pilotos. Horra Historia apresenta um contato imediato com George Tsukalos. Quando eu tinha uns cinco ou seis anos, a minha avó achou que seria uma boa ideia. Em vez de ler histórias de Niná normais para mim, ela leu Eram os Deuses Astronautas do Eric von Daniken. Então, quando eu fui crescendo com uns doze, treze ou quatorze anos, eu redescobri os livros do Eric von Daniken. E, de repente, essas coisas começaram a fazer sentido para mim. Quando eu era menino, eu passava muito tempo na rua com os meus amigos, e a casa onde eu morava ficava bem atrás de um castelo antigo. Então, o terreno do castelo era o nosso parquinho. E era muito legal viver várias aventuras. Essas aventuras, muitas vezes, envolviam capturar alienígenas. E coisas assim, sabe? A maçã nunca cai longe da árvore. Os meus pais me apoiaram desde o primeiro dia, quando eu decidi que queria criar a revista Legendary Times sobre esses temas. E eu tinha acabado de sair da faculdade, e os meus pais me deram algum dinheiro para isso poder acontecer. E eu sempre vou ser grato a eles por me darem tanto apoio e tanto amor durante todo esse processo. Alienígenas do passado tem sido uma tremenda experiência. E eu quero agradecer aos espectadores do planeta todo, ainda mais daqui dos países da América Latina, pela boa recepção que eu tive com o nosso programa. Isso me faz amar vocês. E eu fico muito agradecido. Obrigado a você. O Ristori apresenta um contato imediato com Jorjutsu Carlos. As pessoas sempre têm curiosidade com o meu cabelo e eu vou contar um segredo com exclusividade. Toda manhã, por 30 segundos, você enfia o dedo na tomada. E funciona. Não faça isso em casa. É uma brincadeira. Não vá embora sem assinar o canal do Ristori no YouTube. Nós também preparamos essas sugestões especialmente para você. Assista! 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 Tchau.